Aí, como havia prometido pra vocês aí, prometi já quase uma semana de fazer um vídeo completo dessa obra aqui da alvenaria, só que na correria eu não consegui, e graças a Deus ontem, ontem foi sexta-feira, a gente conseguiu finalizar aqui toda a parte de cintamento e as duas colunas das varandas que faltavam, a gente conseguiu finalizar, saímos daqui ontem já ia dar seis horas, seis horas da noite, mas conseguimos fechar, pra quê? Na segunda a gente já começa a montar as guias da laje, graças a Deus o pessoal aí pegou o fio ali, consegui mais um pedreiro essa semana aí, graças a Deus, aí tá eu e mais três pedreiros aqui trabalhando, graças a Deus aí o negócio tá andando bem mais do que já tava, já tava andando legal, mas aí essa semana a gente conseguiu dar mais uma arrancada aí, e a semana que vem mais ainda, se Deus quiser, agora eu vou tá fazendo um vídeo completo aqui, tá mostrando aí pra vocês como tá ficando a obra, e vocês comentam aí se tá ficando boa, se não tá, pode falar aí o que vocês tão pensando, e o que tá achando também, né, se tiver boa, pode dar os parabéns, se tiver alguma coisa a ajustar também, tô aberto à crítica aí, né, aí, aí, isso aqui é a parte da frente, né, é, frente que vai ficar realmente pra rua, né, porque às vezes a gente faz a casa de lado, é a frente da casa, mas não é a frente que vai ficar pra rua, essa aqui literalmente vai ficar pra rua, é, filmar primeiro essa lateral aqui pra vocês aqui, ó, acho que é a lateral mais extensa da casa, ah não, é a outra que é a mais extensa, mas essa aqui é a lateral também bem extensa, onde vai ficar os três quartos a ficar posicionado aqui, é, a varandinha aqui pequenininha, né, bem pequena mesmo, tudo bem que com veral ela vai proteger mais, garagem, já tá, o paredão da garagem já tá levantado aí, aí o cintamento, ó, essa colunazinha aqui que deu um pouquinho de trabalho pra gente montar ela, né, tinha que ser uma coluna bem travada, uma forma, mas tá aí, graças a Deus, executada, cheia, tudo no jeito, aqui é a parte da sala, a sala o cliente deixou aí bem ventilada, né, é, uma janela grande, e quatro janelinhas aí, né, esqueci o nome, fugiu da mente, é tanta coisa que acaba fugindo, mas ficou bem ventilada a sala, aqui é a suíte, essa parede, né, essa porta não era aqui, né, mas aí o cliente pediu pra mudar, a gente mudamos, tava no início ainda, ela era nessa parede aqui, ó, e aí acabamos mudando pra cá, que eu acho também, na minha opinião, ficou mais bacana, é um banheiro, ó, banheirozinho tamanho bom, esse banheiro vai ficar com 1,30m pronto por 2,80m, se eu não me engano, de largura, a suíte aqui também, ó, tamanho bom, tá ligado aí, que tem um ângulo melhor, aí, ó, suíte vai ficar com tamanho bom, porta de, a porta não, janela, 2, 2 por 1,20m, é, aqui, ó, queria falar, essa parede, tá vendo, tiramos a porta daqui, a porta ia ficar aqui, então aí ia perder boa parte da parede, hoje você consegue ganhar mais espaço, aqui é o banheiro social, que vai atender toda a parte da casa, né, é o mesmo tamanho do outro, 1,30m por 2,80m, aqui tem um quarto aqui no meio, que eu não sei se é quarto que eu cito, se é quarto dos filhos, mas sei que é um quarto, ficou um tamanho bom, ele vai ficar com 2,80m por 4, por 4 metros, esse outro aqui, também é um quarto no tamanho bom, esse exatamente eu não me recordo, mas ele vai ficar, acho que vai ficar com 3, 3 por 4, isso aí mesmo, 3 por 4, a cozinha também ficou no tamanho bom, a cozinha, acho que ficou bem grande, né, ficou bem grande a cozinha, ó, a área gourmet, a área gourmet também ficou um espacinho bacana, ficou um espacinho bacana porque tem toda essa parte aqui, ó, e a parte de pia, churrasqueira, vai ficar naquela parede, então ficou toda essa área aqui livre, ó, ficou bem bacana, aqui é um lavabo, que automaticamente vai atender, né, a área de lazer, a área gourmet, e aqui tem o acesso à garagem, de repente o cara tá fazendo um evento, faz visita, não passar por dentro da casa, né, já vem aqui pela garagem, tem acesso à área gourmet, ficou bacana também essa passagem aí, aqui, ó, sobrou um bom espaço aqui, na parte aqui dos fundos do terreno, e aqui é a área de serviço, é uma área de serviço basicamente só pra colocar a máquina e o tanque, né, de repente aquele varalzinho de, que a gente suspende, ele é um varalzinho de chão, aqui já tá no rumo, essa parede aqui é o rumo, ó, ela e a, e a da garagem lá já tá no rumo. É isso aí, pessoal, essa é a obra, as formas tá aqui que a gente enchemos ontem, né, enchemos ontem, aí não, hoje a gente não viemos trabalhar, eu que vim aqui pra fazer um vídeo, e, e na segunda, em nome de Jesus, a gente tá aqui, aí ó, sentamento, escanduíte aí, aonde tem ponto de água, a gente já deixamos ponto de água, tá aí um pouco aí do nosso trabalho, né, nosso trabalho aí, graças a Deus, mais um pouco, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se gostou, dá um joinha aí, compartilha, comenta, se não gostou também, pode comentar também, pode ficar à vontade aí, eu vou tá filmando mais essa, não só essa obra, mas as outras, né, também, né, na correria, e como eu fiquei mais nessa, acabei filmando mais essa, mas eu pretendo filmar todas elas agora pra frente, que, graças a Deus, agora pra frente, tô mais tranquilo, é isso aí, até a próxima. Tchau, 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 tchau.